O julgamento encerra a carreira do promotor Otávio Borba Vasconcelos, o mais antigo em atividade no Brasil. Em 45 anos, ele atuou em 2.500 júris e se afasta para uma aposentadoria compulsória. Emocionante, não é? São 45 anos de atividade no Tribunal do Júri, que é a minha paixão. E vai ser difícil. Andar pela última vez, pelo Sacro Santo, carpete vermelho, assumir a minha tribuna, olhar para esse plenário solene, que é o plenário de Santos, é o mais solene do estado de São Paulo inteiro. Vai ser emocionante. Mas eu não gostaria de me aposentar. Acho que ainda teria alguma força para continuar. Mas está tudo certo no plano de Deus. Se lá em cima há algum plano para mim, vou abraçar com segurança, crente que Deus está me reservando uma outra tarefa.